Fala galera, saudações botânicas, Leonardo Versier aqui do Centro de Biociências da UFRN e hoje eu vou levar vocês para conhecer o maior acervo biológico, o herbário UFRN aqui no Campo Central em Natal. Vamos lá? Olá pessoal, o objetivo hoje é levá-los para conhecer virtualmente o herbário da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O nosso herbário tem a maior coleção biológica hoje da Universidade e foi fundado a partir do final dos anos de 1980 e início dos anos 90 pelo professor Adalberto Trindade. Hoje a gente tem cerca de 27 mil amostras, sendo que 40 exemplares tipos estão depositados na nossa coleção. Nosso herbário usa um banco de dados, está informatizado com o jabote, é localizado aqui no bloco B dentro do Centro de Biociências do Campo de Natal Eu sou o curador, professor Leonardo Versier, nosso e-mail é herbário UFRN arroba gmail.com Nossa espécie símbolo, que está aqui na nossa lobo, é o Criptanthus onatus, é uma bromélia de sul de bosque, que cresce nos solos arenosos aqui da restinga arbustiva e tem também nosso site, onde vocês podem consultar o nosso acervo e o nosso Instagram e o telefone para contato. Antes de mais nada, é necessário a gente definir alguns conceitos e durante essa apresentação vai haver também algumas apresentações de pequenos vídeos que eu fiz durante esse período da pandemia, visitando a coleção, para vocês conhecerem um lobo, saberem mais ou menos qual é a cara da nossa coleção. Mas o herbário é uma coleção científica que reúne amostras, então são partes de vegetais desidratados e que ficam devidamente guardados, montados e etiquetados para o estudo científico, seguindo aí o sistema de classificação. Essas amostras montadas e guardadas, nós damos o nome a elas de escicatas ou também exemplar, ou espécie, ou espécie-men, ou material, ou voucher, ou material testemunho. Na literatura botânica a gente vai usar esses termos de forma intercambiável, mas todos têm o mesmo significado, o mesmo sentido. É uma preparação feita a partir de uma amostra de planta que foi tirada da natureza, do jardim, foi desidratada, foi colada ou costurada sobre uma capulina, a qual foi presa também uma etiqueta com todos os dados de procedência. E hoje eu vou contar mais em detalhes sobre esse processo. Essa amostra vegetal é trazida até o herbário por um coletor, ou seja, uma pessoa que foi a campo ou foi a um jardim, uma área verde, e coletou essa espécie. Na etiqueta, esse nome dessa pessoa e o sobrenome, o número, vão aparecer. E a gente pode encontrar o coletor, ou essa sigla aqui, essa abreviação leg, que vem do latim, de legitur, o verbo lego, é coletar, colecionar, também como um indicativo do nome da pessoa que trouxe a amostra do campo. Então aqui só para já mostrar a vocês, os herbários em geral têm armários, com esses escaminhos e divisórias. Aqui uma escicata, ou um exemplar, ou uma espécie, me chamem como quiser, no caso de uma bromélia, com uma folha, com um ramo, com flores desidratadas, da inflorescência e todo o detalhamento aqui, a gente vai falar em detalhes daqui a pouco. Esse material, esse escicata que está aqui, guardado dessa forma, nesse armário com essa borracha, que evita a entrada de insetos, com as condições próprias do um herbário, ele pode durar por séculos, pelo material do século XVI, muito material coletado no Brasil pelos naturalistas, pelos viajantes, exploradores, que vieram aqui para coletar e levar a amostra da nossa flora para o exterior, e que até hoje servem de base para estudos científicos. Geralmente, esses herbários, eles estão ou em universidades, ou em jardins botânicos, ou museus de história natural. Alguns deles também datam aí do século XVI. Qual que é a importância de um herbário? Bom, essas amostras identificadas e bem guardadas, elas servem como se fosse um catálogo da biodiversidade, da flora local. Então, você usa essa coleção como uma referência, um ponto de partida para você conhecer a flora de um dado local. Mas, atualmente, os únicos que se fazem desse material, ou dos dados que estão associados a ele, são muito mais amplos. Podemos citar exemplos de estudos que envolvem invasão biológica, aquecimento global, mudança na área de distribuição de espécies, botânica forrense, entre outros. Muitos desses únicos estão listados aqui nesse artigo, que foi escrito pela botânica norte-americana Vipfunk. Ela listou 72 usos para coleções de herbalha, foi compilando uma lista a partir de observações, conversas com outros curadores. E é bem interessante, tem vários únicos que a gente jamais pensaria para uma coleção biológica. Estão aí. E quem quiser procurar no Google o PDF desse texto, encontra facilmente, inclusive, na biografia da Vipfunk, que faleceu ano passado. No Wikipedia, você já vai encontrar o link para esse PDF. É um texto que eu sempre peço nas disciplinas de graduação, para as pessoas lerem e ampliarem seus horizontes a respeito da importância do herbálogo. Além desse fato de servir de coleção de referência, da flora local, o herbálogo também vai servir de referência para guardar material que testemunhe, que valide conclusões científicas de trabalhos que envolvam plantas. Não necessariamente do ponto de vista da flora de uma região, mas que usam o subproduto de uma planta, como, por exemplo, uma substância que é extraída, um estudo de leuquímico, um estudo de cromossomos, um estudo de anatomia. Sempre que houver planta como fonte de dados, é necessário que o nome dessa planta que foi estudada seja passível de ser verificado, seja confirmado. Isso só vai ser confirmado se você tiver uma espécie preservada ou material testemunho, ou seja, um material que dá validade, que testemunha a favor daquele nome. E isso fica guardado no meu bar também para que no futuro possa ser essa informação, possa ser confirmada. Bom, aqui, repetindo, a ocorrência de uma espécie em uma dada área, ela pode ser testemunhada por um registro em um envário, caracterização de novos fármacos, descrição de novas espécies. Então, os tipos nomenclaturais são exemplares usados por um autor para descrever uma espécie nova. A ciência, para ela ser apresentada, você prende esse nome e você ancora o nome de um exemplar, tipo. Servir de base de identificação de outros espécimes por comparação. Então, essa é a taxonomia que nós fazemos no dia a dia. Quando você tem uma coleção bem identificada, você pode levar outros espécimes lá e, por comparação, colocando um do lado do outro, você chega a uma conclusão de um nome. Esse artigo, publicado nesse periódico, muito respeitado, do norte-americano, que é na IES, ele mostra que os herbários também podem servir como um local para se descobrir novas espécies, já que os autores constataram que, das espécies descritas entre 1970 e 2010, de todas as espécies de plantas descritas nesse período, 84% delas vieram de coleções de herbários, ou seja, elas já haviam sido coletadas na natureza e estavam guardadas nos herbários. E, desses 84%, um quarto eram encicatas, essas espécies de mais de 50 anos, ou seja, havia mais de 50 anos que elas tinham sido coletadas na natureza e estavam ali esperando que alguém as estudasse, as analisasse em profundidade, ou tivesse gente com conhecimento suficiente para reconhecer que eram, de fato, uma nova espécie. Então, isso mostra que, mesmo essa biodiversidade, que hoje nós conhecemos ainda de forma incompleta e já estamos perdendo para o desmatamento, para a perda de hábitas, para a invasão das espécies exóticas, ela, em parte, está guardada nessas coleções. Mais um motivo para a gente preservar bem essas coleções e investir na sua manutenção. Aqui, uma tabela do nosso livro didático, do livro do Simpson, trazendo o pano de fundação, o acrônimo, que é a sigla que cada herbário desse recebe, e o número de espécies. Então, a gente vê que na França, o Museu de História Natural com quase 10 milhões de espécies, Estados Unidos, Suíça, Rússia, principalmente a Europa e os Estados Unidos, eles vão concentrar essas instituições. E não é por acaso que muitos desses países são grandes potências na indústria farmacêutica. A indústria é essa que depende de um quarto dos medicamentos em origem vegetal. Então, durante muito tempo, se investiu no conhecimento das plantas, não simplesmente para saber que planta era, onde ela ocorria, ou como estava distribuída na biodiversidade, mas com um íntimo interesse econômico. Então, as plantas motivaram grandes navegações, motivaram a exploração de colônias nos trópicos, e muitas dessas amostras foram para esses países. Estão guardadas lá até hoje, de forma desidratada. Para se chegar a um herbário, essa coleção com 10 milhões de exemplares, isso não é uma coisa que é feita do dia para a noite. Basicamente, depende de um trabalho, de uma etapa que é feita no campo, depois essa amostra que vem no campo tem que ser processada, ela tem que ser seca, montada na capulina, receber os dados que o coletor botânico ou naturalista trouxe para o campo, e por fim, ela tem que ser depositada, guardada na coleção, e por lá ficar bem preservada. Então, são etapas que vão permitir que essa espécie dure aí séculos dentro do herbário e que ele possa ser comparado. Você pode pegar toda a série ou toda a variação daquela espécie, dar um grande ambiente geográfico, comparar, colocar a sua cabeça, ver variações, aí concluir se aquilo é de fato uma nova espécie ou não, se há algum problema na definição das espécies ali. E aqui eu vou mostrar uma aula só sobre o trabalho no campo, não é o objetivo dessa aula, mas aqui a gente vai ver mais um herbário, mas só para mostrar para vocês que mesmo para um cacto colunar como esse daqui, com mais de 2 metros de altura, é possível eu preparar um espécie que traga informações daquela planta. No caso, eu só estou ilustrando, não é exatamente essa espécie que está aqui, aqui a gente vê a foto desse cacto aqui, mas no caso dos cactos são feitos cortes, então mesmo que seja uma planta grande, é possível a gente segmentar, seccionar, e ter aí cortes transversais, cortes longitudinais, mostrar o número de costelas, que são essas projeções aqui do caule, fazer cortes das flores, adicionar fotografias, é opcional, mas em alguns casos tem, então o espécimo, esse cacto aqui, ela acaba tendo as informações básicas, necessárias para a identificação. Bom, então, no caso aqui, desse cacto, é muito importante, no caso das angiospermas, e mesmo nas gêmeospermas, que nós tenhamos as estruturas reprodutivas, as chaves de identificação vão pedir as estruturas reprodutivas, ou coloração, dados de tamanho, ou de posição, partes, no caso das flores, é muito comum perguntar sobre a posição do ovário, e então é importante que a gente tenha esses dados para se chegar à espécie, porque a flora é o órgão que reflete, onde qualquer mudação, qualquer mudança, pode refletir num isolamento, numa alteração, num isolamento reprodutivo daquela espécie. Então, por isso que a gente precisa do órgão sexual para definir a espécie. É muito importante ter a flor e fruto, ou flor, pelo menos. E, no caso das angiospermas, os estróbios, os cones, isso vai ser usado na hora de se identificar as espécies. se eu tiver só folha e caule, o que a gente chama de material estéreo ou material vegetativo, eu não consigo tão facilmente, ou em alguns casos é impossível, se chegar até a espécie. Claro que existem outras ferramentas para se contornar esse problema. Estudo de padrão de nervura, dados moleculares do tipo barcodes, código de barra de DNA, mas não só a botânica, mas a zoologia também vai refletir, vai se referenciar muito nas estruturas reprodutivas, que no nosso caso aqui, para as angiospermas é a flor. Por isso, é importante coletar com flor o mistato. Nessa escata, eu queria destacar que ela tem aqui um envelope para guardar eventuais partes que caiam desses pedaços que estão muito secos. Aqui tem o número de registro, o número de tombo, é um número diferente do número do coletor que vem aqui na etiqueta. a data da coleta e etiquetas que podem ser coladas adicionalmente, como etiquetas de determinação, como vou falar daqui a pouco, partes florais dessecadas e fotos. Os herbários, então, eu já falei que eles servem para poder auxiliar na identificação de espécies de uma área. Mas podem também, o uso bem inusitado, servir como referência para a botânica forense, para investigações policiais, não é só no filme que a gente vê esse tipo de coisa acontecer. ou, por exemplo, para quem quer testar, quer saber a compreensão de um preparado, de um chá, tenha fragmentos de folhas, por exemplo. Então, o herbário pode servir de referência para se comparar a folha ou até a anatomia, servir de fonte de material para se verificar se são aquelas espécies mesmas que estão naquele chá ou naquela substância que contém partes vegetais. Ou, um uso que tem crescido muito, para a gente discutir padrões de diversidade, padrões de riqueza, padrões de esforço amostral, já que é possível você consultar várias coleções e compilar muitos dados e esses dados podem ser analisados até em uma escala espacial, na escala geográfica. No caso, aqui eu fiz um trabalho no meu mestrado com a distribuição das bromélias no estado de Minas Gerais, com dados principalmente de herbário. Eu localizei as áreas onde tinha a maior riqueza das espécies, áreas que não tinham espécie nenhuma porque não tinha coleta, áreas que tinham valores intermediários na Mata Atlântica. Isso tudo permite a gente escolher áreas que sejam mais ricas em espécies mais ricas em espécies endêmicas para a conservação e entender isso no mapa. É muito importante essa visualização de como a diversidade está distribuída. Aqui, basicamente, mostrando alguns alunos, ex-alunos, trabalhando aqui na Restinga, Armostil, essa fisionomia de vegetação sobre dunas aqui no município de Mísia Floresta, de Mísia Floresta, na Átua Bomfim Guaraíras, e eles estariam nessa etapa de ir a campo, de ter as amostras vegetais que são cortadas com tesoura de poda ou com tesoura de alta poda até o podão, fotografando, eu tenho a minha galera herói, a Catarina Dizem está anotando, ela levou uma prensa de madeira, não necessariamente tem que se levar a prensa a campo, para que o Valdeci está coletando também, mas uma vez que você tem as suas amostras e esses cortes de cerca de 40 cm com folhas, com flores, é necessário colocar isso dentro de uma folha de jornal, numerar essa folha de jornal com o mesmo número que está na sua caderneta de coleta e essa planta dentro do jornal vai ser colocada dentro de uma prensa com essa gordura de madeira ou pode ser improvisada de outras formas, de forma que se coloque planta dentro do jornal, dois papelões e em alguns lugares, aqui a gente não adota isso, mas pode ser usado também, um alumínio sanfonado, um alumínio corrugado para facilitar a situação do ar quente entre essas plantas que estão no jornal e entre os papelões, porque a gente tem que qualquer umidade que esteja no papelão evapora e assim essa amostra vai estar plana, achatada, desidratada em cerca de dois, três dias, quatro dias. Não se pode deixar essa estufa muito quente, porque senão você torra a amostra e ela vai ficar muito escura, muito quebradiço. Então, é uma temperatura entre 55 e 65 graus. aqui nós usamos esse tipo de lâmpada, uma lâmpada grande, essa é de 250 watts, uma lâmpada de geração de calor, de infravermelho para a secagem. Nossa estufa é uma estufa de luz, as estufas, elas permitem que o calor passe entre esses sanduíches que são papelões com as plantas no jornal entre eles, então o ar quente vai passando por essas frestas do papelão e com isso em três, quatro dias a gente seca as amostras que devem ter tamanho mais ou menos de 30 por 40 e esse é um dos tipos de estufa, tem vários outros, tem estufa de circulação de ar quente, estufa de armário, essa é uma estufa improvisada, mas que funciona muito bem e fica aqui no nosso corredor. E a nossa estufa é de lâmpada, um caixote com lâmpadas aqui embaixo. Pode ser feito de várias outras formas, existem estufas de circulação de ar quente, existem, antigamente os naturalistas faziam fogueiras, existem estufas a gás onde tem aqui uma trempe que queima com uma chama de fogo, mas sempre tomar muito cuidado para evitar que o barbante ou o cordão que está amarrando aqui a prensa encoste essas fontes de calor e que se possa gerar algum incêndio. A gente morre de medo de incêndio em herbário, tem muito papel, muita planta seca, ou seja, se pegar fogo numa prensa pode ser um fogo que se alastre para toda a coleção. Quando você está numa tarefa, numa expedição de campo, uma alternativa para não se usar prensa de madeira é usar uma prensa de campo como essa aqui de couro e ir colocando só as plantas no jornal e ir fechando com no máximo alguns papelões. Isso evita que as flores e folhas quebrem. Fita adesiva aqui é muito útil para se numerar para se anotar com caneta de retroprojetor fotografias também então tirar o máximo de informação da planta fresca no campo. Quando for uma excursão rápida uma saída no campo igual a gente faz aqui na disciplina vai aqui nas áreas dentro do campo de coletar a gente coleta por tudo numerado dentro de um saco plástico e faz a prensagem aqui no laboratório por conta da comodidade mas no campo quando vai uma expedição longa você tem que carregar muito material prensa por exemplo muito botijão de gás de eletricidade então acaba sendo um trabalho bem puxado. Vou só dar esse exemplo que eu tenho no caso de uma espécie tem uma outra aula só sobre técnicas de coleta veja uma inflorescência então a gente está vendo esse esquema de ramos portando flores uma inflorescência maior do que eu com o pedunco alguns chamam de escapo e os ramos isso não cabe dentro daquele armário de herbalho eu tenho que cortar fatiar essa inflorescência de forma que ela fique dentro do meu limite do escaninho que é 30 por 40 aqui eu vou mostrar rapidamente como que eu herborizei então essa inflorescência e as folhas que não estão aqui na foto de uma bromélia uma espécie nova que eu descrevi a gente vê aqui a escata já com a folha dobrada mostrando o ápice e a base os dados todos aqui da ficha no caso essa é uma duplicata do herbário do instituto de botânica que foi enviada ao herbário do jardim botânico do rio o rb e vejam que ela está montada em duas cartulinas então tem duas partes aqui tem a folha em um ramo aqui tem uma bráctea do pedúnculo e também uma parte da inflorescência as outras partes eu tive distribuir para vários herbários porque isso aqui é um isótipo ou seja ela é uma duplicata do material que eu usei para fazer a descrição para preparar a descrição que é um material muito importante que é o chamado holótipo então o holótipo está no SP e os isótipos eu distribuí para várias instituições vários herbários então revisão aqui de nomenclatura a gente segue a nomenclatura binomial então alcantária turgida é o binômio é a espécie ver se é e vanderlei abreviado aqui são os autores desse binômio o código de botânica pede que nas publicações você indique se é uma espécie nova que você está publicando então está aqui espécie nova e vem logo em seguida o tipo quer dizer o espécime que foi utilizado para preparar a descrição é o modelo como se fosse a forma entre aspas daquela espécie é o espécime onde nós estamos ancorando prendendo o nome daquela espécie então Brasil Minas Gerais município Conceição de Mato Dentro Cochueira do Tabuleiro coordenadas geográficas altitude data meu sobrenome meu número de coletor e aí o alótipo no SP e os isótipos nesses outros herbários aqui eu acabei de mostrar a foto está no RB então VIC por exemplo é a Universidade Federal de Viçosa o herbário dessa universidade e essa sigla é chamada de acrônimo e ela está disponível numa listagem num índice chamado Índice Herbariorum que foi publicado impresso até 1990 e depois disso ele migrou ele está disponível no site do Jardim Botânico de Nova York onde ele é possível consultar não só herbários organizados alfabeticamente por país por estado por cidades mas também listas de pessoas pesquisadores que fazem parte das equipes de cada um especialistas por família quais coleções são principais endereço telefone políticas de empréstimo entre outras informações então aqui está o total de herbários indexados em 2020 nós temos 3.100 sendo 205 herbários no Brasil aqui no mapa dá para ver uma concentração na Europa na América do Norte continente africano com menos e ainda creio que no Brasil a gente tem muito espaço para mais coleções tendo em vista que a nossa flora é a mais rica do mundo no Brasil um outro site que fornece informações importantes sobre herbário é a Rede Brasileira de Herbários ou RBH que está vinculada à Sociedade Botânica do Brasil então entrando no site da SBB vocês podem acessar essa guia e aqui também vai ter um catálogo de herbários brasileiros com um número um pouco maior do que esse que eu acabei de mostrar de 205 para o índex herbário e oro e informações referências vídeos manuais de manejo de coleções de herbário várias informações estão disponíveis aqui através desse link então é importante consultar também esse site da Rede Brasileira de Herbários uma vez que a sua amostra já está desidratada foi prensada ela está seca não está torrada ela está bem desidratada mas sem estar queimada vocês vão observar isso até com a unha mesmo tocando no espécime vendo se ele está seco as folhas estão secas você vai precisar dos dados que o coletor anotou em geral esses dados são planilhados são passados para um banco de dados do herbário e desse banco de dados é possível fazer gerar automaticamente um pdf com as etiquetas já do herbário isso nos herbários que adotam o software se não tiver esse software na sua coleção ou se você estiver criando um herbário didático na sua escola ou na sua unidade de conservação você vai ter que improvisar e aí tem uma série de dados que tem que estar disponíveis principalmente da procedência local de coleta nome do coletor número de coleta datas e observações principalmente aquelas que se perdem com a secagem e isso é feito pelo coletor então uma forma mais simples de fazer é por exemplo fazer uma etiqueta por mala direta você pode criar no Word um formato de etiqueta e esses seus metadados que vão preencher esses campos eles estariam numa planilha do Excel era assim que a UFMG fazia muito tempo atrás hoje eles já usam um outro software mais automático e é assim que vocês podem fazer com os alunos de vocês em uma escola para quem quiser montar uma coleção num armário com espécimes de um parque por exemplo de uma unidade de conservação você vai ter um herbário que é didático não necessariamente você precisa ter um herbário indexado grande com centenas ou com milhares de espécimes a localidade de coleta é extremamente importante para poder voltar no campo caso seja necessário reencontrar aquela amostra e além do país estado-município essa localidade com precisão com pontos de referência quilometragem nomes de serras coordenadas geográficas altitude muito importante também e antigamente era tudo muito simples vejam isso aqui é uma coleta bem antiga onde se diz Brasil Santa Catarina e nada mais América do Sul enquanto que hoje vejam aqui uma etiqueta de 2019 do nosso herbário eu tenho não só o número de tombo como eu tenho o nome da família o nome da espécie o nome de quem determinou todos os dados de procedência coordenadas geográficas altitude tipo de vegetação e características que vão se perder como por exemplo flores roxas poderia até ser mais detalhado aqui coletor e número no caso do nosso herbário e muitos outros hoje a gente adota também um código de barras que aqui vem impresso dentro da própria etiqueta e por coincidência a gente adotou o mesmo número de tombo a vantagem de se ter um código de barras é igual quando você passa no caixa no supermercado a pessoa que está passando ela não tem que digitar nenhuma informação tem um leitor de código de barras que vai interpretar a informação que está aqui associada a esse espécime então no caso a gente vai mandar 50 escicatas de empréstimo ao invés de eu ter que preencher manualmente eu tenho um leitor de código de barras que vai ler esse código que está aqui e já vai marcar isso em uma planilha em um mesmo caso quando eu estou recebendo espécimes de volta então ele facilita o nosso dia a dia além dessa etiqueta principal que fica sempre aqui no canto inferior direito eu posso ter etiquetas de determinação caso outros pesquisadores discordem do nome que já estava ali então eles costumam colar uma etiqueta mais mais fina que a gente chama de etiqueta de determinação com a data e o nome da pessoa e o nome do binômio atualizado ou também uma etiqueta como essa aqui indicando que foi feita uma remoção de um fragmento daquela amostra para algum tipo de estudo isso é importante que todo mundo que for consultar aquela amostra pode saber que dali já saiu por exemplo uma antera para ceder pólen ou uma folha para estudos de filogenia molecular e fora a coleção da planta seca montada costurada com essa etiqueta é importante a gente mencionar que existem também espécimes de herbário que não estão sobre a cartolina mas que estão dentro de frascos ou vidros é o que a gente chama de meio líquido e essa coleção em meio líquido em inglês se usa o termo spirit collection ela é importante porque quando você fixa uma flor por exemplo com um fixador pode ser essa solução de álcool com formalina e ácido acético glacial que é o FAA muito usado na anatomia ele para ele congela a forma de todas as células ele tira o metabolismo de todos os tecidos imediatamente e com isso mantém-se a forma tridimensional então isso é muito usado para algumas famílias aqui isso eu peguei do Jardim Botânico de Edimburgo e a gente vê então essas flores com etiqueta aqui com código de barra preservadas em meio líquido e depois dessa fixação com FAA ou com algum outro fixador dependendo do tipo de estudo que é feito essas amostras são conservadas em geral em álcool 70% isso é muito comum para a gesneriácea para a orquidácea para as ingiberales outros fixadores existem como por exemplo o carnoi usado para estudos citogenéticos e você preserva então essa forma tridimensional do seu espécime voltando para os espécimes que são montados sobre cartolina essa etapa ela pode ser feita tanto com costura com linha de pipa linha branca ou também usando fita adesiva especial existem fitas adesivas especiais que são bem resistentes e que tem uma cola também que que não vai oxidando isso é encontrado em lojas para arquivos para museus a qualidade do papel também é importante usar sempre papel sem ácido bem neutro para ele não formar aquelas bolas amarelas de oxidação e depois da costura essa amostra vegetal ela é colocada dentro de uma capa de folha dupla que nós chamamos popularmente de saia a cartolina a gente chama de camisa e esse conjunto então protegido a saia protegendo a camisa pode ser empilhado e colocado dentro do escaninho alguns poucos herbários usam sacos plásticos também como é o caso da UFMG isso preserva melhor o espécime e mais dificulta caso você tenha que abrir para examinar para tirar alguma flor ferver é mais complicado mas é uma solução e uma ideia também boa para quem for fazer atividades com estudantes principalmente do ensino médio e você pode solicitar que se faça um herbário uma coleção de amostras ou de plantas da rua ou de árvores de uma praça ou de plantas da própria escola e isso pode ser entregue no tamanho A4 dentro de uma pasta de fichário bom agora a gente vai destacar os procedimentos de curadoria que envolvem o registro do material a manutenção do banco de dados os empréstimos as doações de duplicatas e o fluxo de visitantes então em primeiro lugar é importante voltar lá nos itens que estão na ICICATA eu mostrei o número de tomba ou o número de registro antigamente antes de ter a informatização das coleções os herbários eles tinham um banco de dados físico ou eram fichas ou era um livro de registro onde cada material cada coleta que entrava no herbário para ser depositada ela recebia um número sequencial isso ficava anotado a mão com o tempo esses dados começaram a ser feitos em planilhas eletrônicas no computador através de um processo chamado de informatização ou seja se usa um banco de dados ou uma planilha do Excel ou Microsoft Access ou Brahms ou Jabot ou Specify ou muitos outros que existem por aí então isso é muito importante que esses dados estejam em uma planilha ou em um banco de dados eletrônico esses registros eles podem ser esses dados da coleta transcritos lá para o banco de dados eles podem ser constantemente atualizados uma vez que às vezes o coletor identificou com o nome e depois um especialista passou pelo herbário consultou o material e conseguiu atualizar conseguiu colocar um nome mais atualizado então o nosso banco de dados também deve refletir essas determinações e muitas coletas elas são trazidas para o herbário identificadas apenas até família e assim fica por um bom tempo até que alguém que conheça aquele grupo coloque o nome atual então aqui eu falei de algumas possibilidades de bancos de dados do Jabot o Brahms o Specify o Excel ou o Access e o processo que a gente chama de informatização seria a transcrição desses dados das fichas que estão na etiqueta ou no rótulo do seu espécime para um banco de dados digital e a digitalização é um outro processo seria quando você tem fotos digitais das escicatas é um processo que vem se tornando cada vez mais comum também então são coisas diferentes aqui mas bem importantes esse material já que está tombado com número com ficha montado dentro da saia todo organizado ele vai para dentro dos escaninhos então aqui a gente vê um escaninho de uma fileira de escaninhos uma coluna de escaninhos todos preenchidos com bastante planta esse armário vocês vão ver um armário próprio para herbário existem também os arquivos deslizantes mas as duplicatas desse material que está aqui o que estiver em excesso da mesma coleta pode ser trocado pode ser doado com outras coleções outros herbários e com isso você acaba crescendo a sua coleção recebendo material que você tem interesse além disso esses materiais eles podem ser emprestados para quem está fazendo tese revisão em geral é mais para quem está no doutorado e está fazendo um trabalho mais aprofundado esse discente pode requisitar através da curadoria da coleção dele um pedido de empréstimo aqui a nossa política é de emprestar por seis meses e é importante ficar um alerta eu acho que sempre que você estiver revisando um grupo tente expandir seus horizontes e devolver o material mesmo que não seja exatamente do grupo que você está trabalhando exercite para identificá-lo porque é uma contribuição para a melhoria do acervo às vezes a pessoa perde 50 100 espécimes emprestados e quando devolve devolve tudo igual foi ou até pior porque ficou mal acondicionado então isso acaba que gera um certo estresse entre os curadores outro ponto que a curadoria participa é o recebimento de visitantes em geral são pós-graduandos ou botânicos sistematas já com conhecimento de algum grupo ou podem ser também escolas do ensino fundamental e médio que queiram conhecer os procedimentos de uma coleção de um acervo científico então é muito importante fazer esse tipo de extensão receber a comunidade até mesmo para curar aquela cegueira que eu falei no início da apresentação já que muita gente acha que o herbário é um cemitério de planta um lugar sem vida e que não tem nada de útil saindo daí e pelo contrário até alguns anos atrás era comum cada acervo de herbário ter sua própria revista científica ter as publicações divulgar os resultados da flora local então tem um trabalho um artigo muito interessante que fala que a gente só vai ter uma ideia boa de uma flora de um país rico como o Brasil quando nós tivermos vários levantamentos florísticos várias flórulas várias floras vários inventários locais vai ser da soma desses pequenos que a gente vai conseguir chegar ao grande é um artigo muito interessante que foi publicado alguns anos atrás sobre a organização do espaço e cuidado do acervo é importante falar que a gente está na região tropical uma região que tem uma sazonalidade tem um período chuvoso muito forte com muita umidade papel e planta desidratada não gostam de água porque eles vão reabsorver a umidade vão fungar vão desenvolver bolores podem apodrecer então a gente sempre tenta controlar como em qualquer museu a umidade mas infelizmente nossos prédios a infraestrutura ela não é planejada para a finalidade ela é adaptada e muitas vezes acaba que não fica um resultado muito bom você tem janelas que não vedam portas que não vedam e com isso acaba que a coleção ela fica constantemente sendo contaminada ou tem problema de infiltração são situações que a gente deve tentar sempre contornar e essas plantas são muito susceptíveis ao ataque de alguns insetos traças coleópteros baratas mesmo podem aparecer e a gente tem que tentar controlar isso de duas formas ou usando por exemplo a naftalina que é condenada por muitas coleções não se usa mais aqui nós seguimos usando pode-se usar o cravo da índia também a cânfora manter a temperatura entre 18 e 20 graus ajuda também e evitar contaminar ou seja evitar levar material fresco material que não tenha sido desinfestado para dentro das salas onde está a coleção uma vez por ano pelo menos a gente faz um expurgo ou uma desinsetização os armários são cobertos com lona plástica e é aplicado inseticida para essa finalidade todo material que vai adentrar que vai ser inserido ele tem que passar antes por um período de uma semana de congelamento no freezer a menos 20 dentro de um saco plástico depois a gente dá um choque térmico na estufa por algumas horas só para tirar o excesso da umidade e daí leva para dentro da coleção e guarda no armário esses materiais essas recicatas elas são extremamente frágeis elas não aguentam empilhamento peso colocar coisas em cima pesadas então a gente deve sempre manusear com cuidado não manusear como se estivesse manuseando um livro virando as recicatas de cabeça para baixo isso vai afrouxando a costura vai sacudindo e quebrando partes das folhas e principalmente das flores então é sempre fazer um trabalho para quem está calmo fazer com tranquilidade usar uma mesa espaçosa para poder espalhar o material um outro aspecto da curadoria importante que eu falei é receber esses visitantes então para vocês estudantes é um alerta sempre importante se comunicarem eu tenho notado os estudantes muito tímidos às vezes para conversar com o professor para conversar com o pesquisador e a gente tem que exercitar essa comunicação num congresso seja para você agendar uma visita a um herbário você tem que telefonar marcar antes às vezes não tem pessoal para receber tem que ter o horário certo tem que saber que grupo vai ser consultado e antes de ir é sempre interessante consultar o que tem disponível já na internet para você ter ideia do volume de trabalho que você vai ter por fim o grande pesadelo dos curadores de herbário é manter a temperatura entre 18 e 23 graus já que isso depende de ter bons aparelhos de ar-condicionado e a gente sabe que aparelho de ar-condicionado é caro energia elétrica é cara no Brasil e isso muitas vezes os gestores ficam no seu pé por que o ar-condicionado fica ligado à noite por que o ar-condicionado tem que ficar 24 horas ligado então faz parte da nossa tarefa também ir educando os nossos pares os nossos colegas para que todos entendam a multiplicidade de usos e a necessidade de manter essa coleção bem cuidada a umidade também aqui a gente tenta sempre manter a 40% então isso são dificuldades e são tarefas da curadoria além da coleção das escicatas eu já comentei sobre isso e tem mais sobre isso na aula de coleta na aula de preparo de material botânico o herbário ele não se resume só às escicatas eu já falei da coleção em meio líquido de flores mas pode ter também uma coleção de frutos preservados frutos desidratados ou em meio líquido também que é a chamada carpoteca coleção de sementes espermatoteca coleção de lâminas palinológicas lâminas de pólen palinoteca e também aqui tem a imagem de uma coleção de frutos tem uma goiaba aqui no meio líquido em frascos os frascos estão identificados quanto a sua procedência família nome da espécie então tem aqui uma goiaba um estudo feito por Souza e Tardivo elas estavam estudando a dispersão desses frutos no campus então elas começaram a montar nessa universidade estadual de Ponta Grossa no Paraná uma coleção de frutos então para estudos ecológicos é muito bom você ter essa referência você saber as sementes que estão naquela região você saber os frutos que ocorrem naquela região isso é muito importante e agrega muito valor à coleção então essa é a carpoteca além disso a gente pode ter uma coleção de plantas vivas você tem a planta viva e aquele espécime vivo deu origem a uma cicata que está numerada e guardada no herbário isso é possível também podemos ter coleções de discos de madeira de sessões de tronco de árvores para estudo da anatomia da madeira para estudos dendrochronológicos então seria uma xiloteca o laminário de madeira de cortes histológicos de madeira também pode estar referenciado e casado junto com a coleção do herbário então são várias coleções associadas aqui no caso da coleção da xiloteca da USP então várias seções aqui de troncos de madeira elas estão guardadas em um arquivo deslizante vejam é um tipo de armário que tem essa rodilha aqui com isso você ganha espaço em uma sala você consegue armazenar muito mais material e isso é muito comum muito comum não porque esse mecanismo ele custa bem caro do que os armários de aço que a gente compra facilmente em qualquer fábrica mas você ganha muito espaço e consegue guardar maior número de exemplares para encerrar a nossa apresentação eu quero destacar os herbários virtuais muitas dessas fotografias vocês vão ver no vídeo que eu fiz lá no herbário eu mostro a estrutura a estativa onde fica a câmera digital com a iluminação a gente tira foto em altíssima resolução cada foto sai mais ou menos com 20 megabytes de tamanho só para vocês terem ideia do tamanho do arquivo e cada foto dessa depois ela é tratada ela é disponibilizada através de um banco de dados de imagens e fica lá disponível para quem consultar o nosso site ou consultar o herbário virtual reflora você pode dar zoom pode usar lupa e isso facilita muito o acesso aos espécimes então vamos supor que você esteja lá em currais novos e queira mostrar dando uma aula de biologia e queira falar sobre um herbário você pode entrar na internet com seus alunos e mostrar o que é uma cicata fazer algumas medidas um pesquisador que está lá no Japão ele pode acessar nossos espécimes aqui então nós estamos com o nosso acervo praticamente 100% fotografado ou seja digitalizado e isso vai economizar tempo e vai minimizar o manuseio a destruição dessas amostras então vejam aqui uma cicata do pau-brasil um ramo cerca de 30 centímetros florido com folhas ele está montado sobre uma cartolina e aqui eu consigo usar essa ferramenta aqui olha que é a régua eu consigo medir eu consigo usar a lupa e chegar para ver com certo detalhamento os foliulos e isso como eu disse ajuda bastante na análise desse material só peço desculpa por estar com as caixas de texto a gente teve um problema com áudio e eu tive que fazer a apresentação nesse outro formato então o herbário virtual reflora congrega várias coleções de herbário e aqui vocês entram no site floradobrasil.jbrj.gov.br ele vai te dar duas opções consultar o herbário virtual ou consultar a própria flora do Brasil então no herbário virtual você pode aplicar vários filtros marcar caixas aqui de seleção e na busca avançada você marca por municípios por estados por bioma enfim dá para brincar bastante com esses filtros e vocês vão encontrar os espécimes de uma região não existe só o herbário virtual reflora existem vários referenciadores bancos de dados que congregam que vão agrupando esses dados dos herbários individuais uma outra fonte de consulta é o Species Link que também é muito popular o próprio GBIF é outro site mas isso aí é tema para uma outra aula que a gente tem que é sobre os bancos de dados digitais bom então aqui a gente está entrando no famoso bloco D então acabei de entrar uma coisa que eu gosto de chamar a atenção eu fiz aqui o que eu brinco que é a prensa humana então são tarefas que estão em execução que já estão finalizadas o que está paralisado aguardando decisão do curador então é uma forma de deixar bilhetes e acompanhar já que eu não fico aqui dentro do herbário todos os dias tem as ideias também para o futuro então esse quadro aqui ajuda a gente a se organizar nós temos essa salinha aqui que é a curadoria e a biblioteca do Departamental de Botânica professora da Berra Trindade bom aqui a gente tem a biblioteca ela tem recebido cada vez mais livros nós temos também um arquivo onde a gente faz o controle de projetos o material que é doado o material que a gente recebe como empréstimo a Flora Brasiliense a gente tem a edição facsímile então é um trabalho importantíssimo que foi editado principalmente pelo Bom Márcio e traz aqui o itinerário das coletas o trabalho que ele fez aqui no Brasil de 1817 a 1823 depois ficou trabalhando em cima dessas amostras que foram levadas para Munique por muito muito tempo e vários outros pesquisadores seguiram fazendo o trabalho mais completo da Flora Brasileira aqui fora a gente está dividido em duas salas as euticotiledônias estão aqui nós temos vários armários numerados então é um espaço que fica com desumidificador ligado e aqui a gente tem as algas briófitas licófitas samambaias minospermas angiospermas basais e monocotiledônia Bom pessoal aqui dá para ver um armário de herbário um armário próprio com esses escaninhos de tamanho padronizado em geral ele é bem vedado para evitar a entrada de insetos que podem destruir as amostras no nosso caso cada família tem a capa de uma cor então a gente por exemplo se a teacea aqui está cor de rosa quando muda para essa outra família da avaliácea a gente já vai ver verde e assim por diante isso é uma particularidade aqui do UFRN aqui estão os nossos materiais tipos mais preservados dentro de saco plástico com naftalina e a gente não usa ordem alfabética a gente usa uma sequência linear filogenética então o que segue basicamente esses grandes grupos que estão aqui e depois a gente passa para outra sala onde estão as euticotiledônias as verdadeiras ticotiledônias então existe todo um sequenciamento uma ordem de tarefas as amostras elas dão entrada no herbário em geral elas vão ser costuradas depois elas vão ser fotografadas nesse equipamento aqui e depois elas vão ser inseridas nos armários e a gente tem também duplicatas que são como se fossem duplicatas de figurinha que a gente troca com outros herbários nosso herbário tem esse boné lindo essa caneca muito bonita que a gente vende vocês podem comprar e eu vou mostrar alguns exemplares de algumas espécies aqui eu separei só para mostrar para vocês como é difícil a gente manter nos trópicos um herbário porque alguns insetos podem comer as amostras principalmente as traças e o lasioderma que é aquele bisorinho do charuto então aqui uma traça correndo então é uma luta constante para manter a umidade baixa frio e também a gente faz um expurgo a gente põe algum inseticida uma vez por ano um exemplar de alga que era do museu Câmara Cascudo foi trazido para cá então agora a gente restaurou então é possível prensar quando eu falo prensado quer dizer que a amostra foi achatada e que a gente consiga com costura eu posso soltar essa costura eu posso examinar os dois lados do caule das folhas vejo a filotaxia que é o arranjo das folhas as flores podem ser reidratadas então para evitar essa contaminação por insetos a gente congela as amostras quando elas estão nesse caso elas vão para o freezer para matar os ovos e os próprios bichos nossa etiqueta tem um código de barras que vocês podem ver aqui esse código de barras é possível de ser lido com esse leitor de código de barras aqui e isso facilita o manejo no banco de dados além do material tipo a gente tem empréstimos que são materiais de outras coleções que vêm para a nossa coleção para encerrar gente eu quero mostrar esse artigo que acabou de sair agora em junho de 2020 mostrando que da coleta no campo até o preparo da cicata que está guardada aí nos armários dentro de um museu de um herbário a etapa da digitalização que a gente já tem aqui no FRN vários herbários brasileiros também já tem ela permite veja que interessante nesse trabalho os autores eles desenvolveram mecanismos de aprendizagem de inteligência artificial para que essas imagens pudessem ser analisadas esse computador esse robô aprendesse a identificar as amostras e chegasse até o nome científico então eles estão treinando máquinas computadores e robôs para fazer o que o taxonomista faz já existem aplicativos para celular em geral eles se baseiam muito na geometria na disposição no arranjo das nervuras ou em reconhecimento da geometria das flores mas agora a gente está vendo que isso está chegando na ponta nas coleções o que vai ser pode ser que ajude bastante a melhorar a identificação de algumas coleções então era isso que eu tinha para falar eu deixo aqui referências importantes o nosso livro capítulo 18 o Simpson traz bastante dados sobre coleções eu usei várias figuras dele o livro de Judd e colaboradores no apêndice 2 vai trazer várias abordagens também sobre herbários e jardins botânicos o manual metodológico para estudos da Mata Atlântica da Alana Silvestre e Maria da Rosa organizadoras é muito interessante aí não só para essa aula como para a nossa aula também de coletas e de uso de dados florísticos a rede brasileira de herbários tem vídeos tem manuais tem artigos científicos citados o trabalho da Ariane Peixoto e da Leonor Maia Manual de Procedimentos para Herbários vai falar também das coleções de fungos nós temos aqui na UFRN o herbário de fungos cujo curador é o professor Yuri Baseia e é uma coleção separada do nosso herbário eles guardam as amostras em geral em envelopes pequenos dentro de pequenas caixas de madeira então é uma organização espacial o tamanho dos espécimes é diferente tem toda uma particularidade mas também é tratado como um herbário e nessa obra aqui as autoras vão explorar bem esses vários grupos taxonômicos deixo aqui meu muito obrigado pela sua atenção agradeço também ao monitor Herbert dos Anjos que vai fazer a edição e concatenação desses powerpoints junto com os vídeos que eu filmei agora em junho de 2020 durante a quarentena para vocês terem pelo menos a ideia de como é a coleção a sala o bloco a nossa estufa e aí vocês vão poder interpretar vendo as imagens dos vídeos junto com o que está aqui na aula vai ficar mais fácil de entender aproveito para divulgar aqui nossos bonés a nossa caneca de ágata com o logo do herbário que é vendida por 15 reais temos as camisetas infantil e adulto com o logo com o nome do herbário também vendidas a 29 e o herbário o boné também vendido a 14,90 cada centavo desse a gente arrecada temos uma planilha totalmente transparente orçamento participativo junto com os nossos estudantes e o pouquinho de dinheiro que a gente ganha com isso a gente usa para consertar as coisas que quebram especialmente ar-condicionado quando quebra e não acha peça ou impressora ou desumidificador então eu faço aqui essa propaganda quem quiser comprar qualquer uma dessas coisas e nos ajudar basta entrar em contato comigo ou com o e-mail do herbário frn arroba gmail.com a gente manda também para outros estados se for o caso tá bom então muito obrigado um abraço e qualquer dúvida entre em contato é isso saudações botânicas